Enfim galera, pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e nesse clima de cos pobre de rio mano, aqui ó, você tá maluco mano, ó, tô com riozinho mano, ó, Haruken, bobeou é brau mano, enfim, a gente tá aqui com o Rock's Energy, mano, sabor do Haruken, é edição especial Street Fighter, Street Fighter 2 né, lembrando, lembrando, e a gente vai fazer uma coisa diferente, além de eu tá assim né, mano, cos pobre total mano, eu virei a camisa, não tem a camisa só branca mano, rasgado, não ia rasgar minha camisa ainda, porque ele tem rasgado né, ele usa um negócio de rasgado, mas enfim né, tô até barbudinho aqui ó, você tá maluco, enfim, é nesse clima aqui ó, Até cansei né mano, por isso, a gente vai precisar o que? De energia, e o que que vai dar energia? É o nosso, a gente vai provar o nosso melão Haruken, eu fiz um unboxingzinho, vai aparecer aqui ó, basicamente, esse aqui, o link vai tá na descrição, porém, há boatos de que fica uma delícia com leite, mano, eu ouvi isso, melão com leite, exatamente, não melão, é o melão Haruken, do rio mano, Street Fighter Rock's Energy, Falaram que fica bom com leite, então eu vou fazer essa loucura, mano, o leite tá caro, então, ô Alex, ô Léo, mano, me falaram que ficava bom com leite, mano, se for avacalhação, vocês vão ver aqui ó, maluco, já tô aprendendo os combos, enfim, brincadeiras à parte, vamos fazer essa delícia com leite, tá duvidando? Então vem comigo, mas antes, gente, cuponzinho Rafa Nunes aparecer aqui, basicamente, pra vocês usar 15% de desconto em todo o site, Inclusive, vem aqui pro site da Rock's que eu vou mostrar uma coisa maravilhosa pra vocês, então vem comigo! Estamos aqui, mano, no Street Fighter, aqui ó, Kit Rock's, mano, esse aqui é maravilhoso, Guaraná com açaí Blanca Edition, o primeiro, incrível, a gente tá aqui com o, também o, tem os dois, meu Deus, eu preciso, tem os dois, gente, tem os dois, o Blanca e o Rio, edição especial, ele tá esgotado só do Rio, né, esse aqui que eu tenho em minhas mãos, ai, que delícia! Vocês podem botar o cuponzinho Rafa Nunes, da 15% em todo o site, e ah, não quero comprar essa edição, quer comprar outra, não tem problema também, mas se bem que eu recomendo comprar, mano, unboxing rapidinho, peraí, 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 mano, veio uma coqueteleira linda demais, com arte sensacional, olha isso, mano, olha isso, tá maluco? Parece eu! Aqui ó, a gente veio com o que? Veio com o que, mano? Olha que delícia, veio um Rock's Melon Braduken aqui, ó, gente, o cheiro sensacional, e ainda veio uma coisa que eu amo, você vai perguntar o que que você ama? Mano, isso aqui é um não tinha, um porta copo, porta coqueteleira, mano, porta copo, ainda tem, que eu perdi, aqui ó, mano, cardezinho colecionável, holográfico, Rio, Rock's, olha que demais, gente, e sem contar essa caixa linda, né, mano, que dá pra colecionar também, vamos deixar ela aqui, ó, o que que eu tirei tudo? Ah, Rafa, por que você tirou tudo? Mano, porque a gente vai fazer Rock's com leite, mais especificamente Melon Braduken com leite, porque falaram que é bom, né, então, gente, vou usar a coqueteleirinha dele mesmo aqui, ó, opa, não tem nada, ó, pra vocês verem, vamos fazer aqui, ó, bonitamente, pra vocês verem, ou melhor, eu vou cortar o ângulo, vocês vão ver, então, já volto! Galera, hoje a gente vai tá fazendo a receita Rock's Melon Braduken com leite, mano, já preparei aqui, ó, zero lactose, mano, enfim, a gente vai pegar a coqueteleira aqui, ó, bonitamente, mano, essa coqueteleira é linda, só pra vocês verem aqui, ó, Street Fighter, mano, lindamente, você tá maluco, é vermelhinha, vermelhinha, e, mano, só bora. Enfim, vamos abrir aqui, ó, bonita, mano, olha isso, caraca, velho, o cheiro é incrível, mano, olha, se vocês pudessem sentir o cheiro, ó, a gente vai pegar aqui, ó, um negócio bom, ó, um negócio bom. Ai, que delícia, gente, olha isso, mano, então vem aqui. Agora que a gente já botou, ó, vocês podem ver ele, ó, livre, leve e solto no fundinho, mano, a gente vai fazer o quê? Vai botar o nosso ingrediente quase secreto, que é o leite, mano, independente da marca, eu peguei essa marca aqui aleatória, mano, ai, gente, que seja bom, que seja boa, é só sacudir, galera, só sacudir pra vocês verem aqui, ó, bonitamente, mano, o negócio, olha o jeito que tá, gente, vai dizer que eu não, não mexi, mano, eu mexi bagaralho, ó, tem que mexer mais, ó, ó, tá no fundo ainda, significa que a gente tem que mexer mais. Isso aqui vai explodir, mano, na moral, vou abrir isso aqui, isso aqui vai dar um raduque pra cima, olha, ficou cremosinho, peraí. Pessoal, vocês viram aí eu preparando, mano, o melão raduque, deixa eu dar uma mexidinha aqui de novo, vamos experimentar aqui agora, mano, olha isso, mexidinha parruda, mano, olha como é que tá, mano, cremosidade, cê tá maluco, velho, cê tá maluco, mas vamos aqui, ó, peraí, ah, que delícia. Nossa, mano, o cheirinho tá sensacional, dá um zoom aí, editor. Nossa, pior que fica bom, galera, assim, ó, eu duvidei, eu confesso, desculpa, Alex, desculpa, Léo, mano, duvidei que o melão raduque ia ficar bom com leite, mano, porque melão e leite, falam que a gente prende melancia e leite também, a gente não disse que a gente ia morrer? Então, mano, mas ficou bom, realmente ficou bom. Se você já provou algum sabor de rox com leite, cê sabe o que eu tô falando, não um bird cake que é pra tomar com leite, tá ligado? Tô falando um sabor tipo esse aqui, mano, ou outro. Fala, gameplay, deu vestido assim, tomando roxinho, tá duvidando? Segue o canal aqui e nos segue no Instagram, arroba Rafa Nunes, aparecendo aqui, basicamente, segue nós lá, que vai sair videozinho top bagarada, eu devio fazendo os Hadouken e Shoryuken e Waterpranks, cê tá maluco, mano? Então vem comigo, vem com a rox, não esquece, cupom Rafa Nunes, 15% de desconto do nada, eu botei na marcha 6 ali, nem sei se existe 6 marchas. Enfim, liguei o turbo, liguei o turbo, tomei rox, aquela energia que faltava, mano, cê tá maluco, vai encarar o Ryu, o Rafa Skin Ryu desbloqueado, vem pro fight, mano, vem pro fight, vem, 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 duvidei, mano, duvidei, ó, rox energy, mano, cê tá maluco. Tchau.